eu acho que dessa vez eu consigo levar a liga pelo menos em você a copa nem a sempre acho difícil pegar o Real Madrid de novo tá ferrado mas eu fiz eu desclassifiquei acho que o bar de Munique não me lembro direito pessoal mas acho que foi o bar de Munique se nós fiquei aqui é um time gigantesco eu tô quase 2018 vamos lá então torino décimo nono colocado aí que tá o perigo pessoal porque a gente acha que a gente vai goler assistir mês são os mais perigosos os últimos colocados gomes de cesare dar minha Chico Ogibona Santana e me baixa ou do Amade Estevam Estevam Novich Estevam Novich Butelmark Young Gunday não conheço nenhum desses jogadores não sei nem quem é craque que acontece nem vamos lá bom bora tinha tá voice numa frase isso esse tempo frio aqui tá difícil por essa próxima episódio você é maluco muito frio aqui pra todos eu sou sivio e o pau! obrigado silvio olá todo mundo vai ser ótimo transmitir este jogaço e o do abate eu nem vi né tô jogando em casa eu acho que em casa tá com torcida gritando aí e ele mandou para frente o estimado com detalhe né pessoal eu fiz um hatch trick no bairro de munique acho que nunca mais eu faço isso fazendo série o bairro de munique fazer 3 e 2 no Roya na verdade foram 4 a 0 mas mesmo assim a lavada tentar roubar o bala com o cara aqui ficou bom, boa hum, droga já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa bom não vixi passou, roubou roubei se ele caprichar ele pode ir para cima do jogo puta que pariu que chutaço que jogada hein quase golaço na gaveta o golmiz quase tomou primeiro chute aqui para testar o goleirão quebrou hein só a zaga para dar boi que já era bom não bom não bom não opa, quebraram hein hum, quase golaço ajeitei errado na verdade ajeitei ajeitado melhor não ajeitei tão bem não pedindo a bola tirei de zagueiro o gol uuuuh, sortei o cara mais uma vez outro chute o goleiro encaixou hein aee, a lavadeira vai ficar ali agora começou a Juventus dar trabalho para o Gomis ele manda muito de novo uns 20 minutos moscama agora ó tá valendo bati de novo, peguei errado de novo a bola veio de uma outra forma que eu queria não era assim que eu queria é só mandar o charu faz o gol aça feio olha o gol que você perde velho as amores sozinho mano sozinho ó olha o replay sozinho ó ia fazer um golaço ó sozinho faz o gol dá seu papazar não velho tem que ganhar desse time décimo ano colocado no campeonato é isso que eu falo esse é o maior perigo pessoal tem que ter esse time que a gente acha que vai golear chega lá o time faz um lance cagado e faz o gol pra mim não foi falta agora não pra mim não foi falta não mas às vezes o pês mente pra cacete agora foi agora foi agora eu meti o pé agora eu confesso que foi olha ela lá olha ela lá tá indo pra mim pra que esses lances assim que os cara marca lance bestas acabou o primeiro tempo tem que melhorar o time tem que melhorar o time tem que melhorar o time só com o erro de arbitragem mas o time jogou muito melhor criou muitas chances e é favorito pra ganhar o segundo tempo que faça essa arrancada que as vezes os caras entrega a paçoca, tá pro sol uh, quase, peguei quebrou, hein, meu time tá batendo muito batendo muito e não sendo efetivo aí a bola pune sabia que ela ia tomar a bola a hora que eu vi o cara se posicionando ali já era vamos colocar a bola, não deixaram de jogar a bola, caralho pode dar boi não, velho esses times aí faz falta depois, hein é tipo o Robin Hood, fica dando ponto pro time mais fraco assustando morto, hein aí, virou o jogo um time chato isso aqui, hein eles até chegam bem ao ataque, depois sabem definir que bela chance ah, caralho, toca a bola, porra se o cara ajeitasse pra mim de calcanhar era um gol era gol com certeza falta no Isla nossa, que juiz ladrão, puta que eu pariu quebrou no meio, velho olha aí, é tão difícil, hein não entra não você tenta essa bola posso dar sopa pra azar não nossa, na gaveta o goleiro pegou, inacreditável não entra a bola, velho nossa, mandei na gaveta o goleiro pegou, velho que filha da puta, velho pegou de novo, velho, no susto caralho, mano goleirão salvando a pátria do time não toma gol de jeito nenhum, velho ai, caralho, na trave a bola não quer entrar, hein só da Juventus, velho pegou de novo, não, pegou ó Cesar, que chute horripilante, hein que chute horripilante, hein você é maluco bom, eu dei a carta antes de começar o jogo, hein eu avisei, esses times últimos colocados são os mais perigosos pra jogar contra o time dos caras não jogou nada mas o goleiro dos caras fez milagre aqui tá salvando eles ó os caras chegando, ó ó é a tua chance, malandro vai, cruza, vai cruzar vai, cruzar, vai, cruzar ah, abapa, puta que pariu que me deu falta nisso aí puta que pariu, velho que merda eu vou tentar arrancar não sei se eu vou conseguir ah, Samatri nossa, Samatri põe a bola, caralho puta te elogio tanto pra fazer essa merda nossa, era pra ter marcado, velho Torino cagado, não jogou nada você é maluco tá tá Abertura